Aleluia, nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou o carinho por terra, todas se cumpriram, Simone. Vem. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluia. 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 Posso até chorar, mas a alegria vem, mas a alegria vem de manhã, és Deus inferno, que não te ilude, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar, posso enfrentar o que for, eu sei que muda por mim, seus planos não podem ser buscados. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem, meu Deus que não é homem pra mentir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Render a Ti adoração e derramar meu ser É o que meu coração deseja toda manhã Te imaginar é me inspirar Pra Te dizer que sou apaixonado cada vez mais por Ti Senhor, Tu és incomparável Teu nome é maravilhoso Peça isso, querido! Peça isso a Ele! Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Leva-me além Leva-me além Eu quero Leva-me além Que a minha vida flua mais da Tua unção Mais o Teu poder Oh Deus Meu coração deseja toda manhã Vou Te imaginar Te imaginar É me inspirar É me inspirar Ele Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor É o que nós queremos É o que nós queremos Leva-me além Leva-me além Leva-me além Eu quero Havia uma separação Entre nós e Deus Um véu que foi colocado Por causa do nosso pecado Por causa do erro de Adão Foi estabelecida uma barreira entre nós e Deus Não foi Deus que estabeleceu essa barreira entre nós e Ele Foi nós mesmos que estabelecemos uma barreira entre nós e Deus Mas o desejo de Deus sempre foi Nos levar além A um nível de intimidade profundo Tanto que Ele No Seu plano perfeito Envia Jesus Do céu pra terra Durante três anos Nos ensina Começa a implantar E pregar o reino de Deus Jesus morre Jesus ressuscita E a Bíblia fala que Jesus Através da morte e ressurreição de Jesus Nos foi aberto novamente Esse caminho Diante do Pai Na presença do Pai O plano de Deus pra mim e pra você, queridos Sempre é Nos abrir um caminho Pra que a gente consiga chegar mais perto dEle Pra que a gente consiga ser mais íntimo dEle E através de Jesus Eu e você temos esse acesso ao Pai Talvez alguém que esteja aqui conosco agora nos ouvindo Que nunca fez isso Nunca entregou a sua vida pra Jesus Eu quero te dizer, queridos Tem algo além de tudo aquilo que você tem vivido E isso passa por Jesus Jesus é o caminho que vai nos levar além Jesus é o caminho que vai nos levar a presença do Pai Se você deseja mais de Deus Se você deseja mais de Jesus na tua vida Canta conosco essa canção Leva-me além 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 Que a minha vida flua mais Da Tua unção Mais do Teu poder Mais do Teu poder Quero ir além Aleluia Deixa o Senhor acalmar A tempestade aí dentro, querido Vamos cantar adorando a Deus Se o sol se pôr E a noite chegar Tu és Quem me guia Se a tempestade Me alcançar Tu és Meu abrigo Se o mar Me submergir A Tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Tu és Se o sol se pôr E a noite chegar Tu és Quem me guia Se a tempestade Me alcançar Tu és Meu abrigo Cante Diga Se o mar Me submergir A Tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar E me faz andar Sobre as águas E a igreja E o Deus da tua salvação Querido Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Adora o nome do Senhor Adora o nome do Senhor Querido Antes declaro aleluia 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 Se o mar me submergir a tua mão Me traz a glória pra respirar E me faz andar Sobre as mãos Tu és Senhor Tu és o Deus a minha salvação Tu és o meu todo Minha paixão Minha canção E o meu voo Nossa querida Deixa eu dizer algo pra você, meu amado Gostaria que você cantasse aí da sua casa conosco mais uma vez Se o mar me submergir A tua mão vai me trazer à tona pra respirar O mar submergir não é uma certeza É uma possibilidade Pode ser que isso aconteça ou não Mas a mão do Senhor te trazer à tona pra respirar Não é uma possibilidade É uma certeza, querido É uma certeza A mão dele vai te trazer à tona pra respirar Em qualquer situação que você esteja Mas deixa eu dizer algo Pense comigo aqui, querido Quando Pedro começa a afundar Ele grita pelo nome de Jesus Geralmente a gente grita Por alguém que tá longe E aí pra essa pessoa nos ouvir A gente grita o nome dele Ô fulano de tal O texto fala que quando Pedro começa a afundar Ele grita pelo nome de Jesus Porque às vezes é assim, querido Diante da tempestade E o medo que tenta se instalar no nosso coração Às vezes parece que ele tá longe Às vezes parece que Jesus tá distante Às vezes parece que não vai dar tempo dele Nos socorrer, dele nos ajudar Mas ouça O texto diz que quando Pedro grita pelo nome de Jesus Jesus não vai andando na direção de Pedro O texto diz E Jesus estendendo a sua mão Segura a mão de Pedro Para Pedro parecer que tava longe, querido Mas eu e você nunca estaremos longe o suficiente Das mãos do Senhor, querido Ele nunca estará longe de mim, de você A gente vai estar sempre ao alcance da mão do Senhor Eu não sei como está sendo pra você Passar esses dias de quarentena, de pandemia, de doença E talvez dentro da sua casa Talvez de pessoas que você conhece Talvez você conheça pessoas que até infelizmente já morreram Já faleceram, estão no hospital E você está com medo disso tudo Não sabe o que fazer Nem sabe pra onde ir E parece que no meio disso tudo Deus tá longe Mas eu quero te dizer Deus tá aí agora com você dentro da sua casa Deus tá com você aí Talvez até dentro desse hospital aí Se você está no hospital agora E a mão do Senhor vai segurar na tua mão agora Eu declaro que a mão poderosa Que a mão que cura Que Sara Vai tocar em você Está tocando na tua vida Na tua família Agora em você que está deitado Nessa cama Nesse leito Eu declaro a mão do Senhor Está te tocando agora Você não está longe da mão dele E ele vai te trazer à tona Pra respirar em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro essa palavra E você vai chegar do outro lado Amém Cante comigo esse refrão dessa canção Se o mar Me sumergir A tua mão Me traz à tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Cante isso pra você Pra tua alma Diga Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Na sua casa Diga comigo aleluia 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 Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Amém. 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 Amém Aleluia, aleluia Nós queremos te fazer esse pedido Senhor Uma coisa peço ao Senhor E com toda força buscarei Em tua casa eu quero habitar Tua formosura contemplar Te conhecer cada vez mais Tua palavra guardarei E na comunhão deste lugar Adorar-te meu Senhor És minha luz, minha salvação És meu refúgio, eu não temerei Tens meu amor, minha devoção Tens minha vida, minha força, meus dias És tudo pra mim Fazer o te amarei É o que nós queremos Senhor Aleluia, uma coisa Uma coisa peço ao Senhor E com toda força buscarei Em tua casa eu quero habitar Tua formosura contemplar Pra te conhecer cada vez mais Tua palavra guardarei Tua palavra guardarei Pra mim Para sempre te amarei É o nosso prazer Senhor O meu prazer é te amar Cantar Tu és minha vida O meu prazer é te honrar Cantar de louvores O meu prazer é te amar Cantar de louvores Tu és minha vida O meu prazer é te honrar Cantar de louvores Cantar de louvores Tens meu amor Tens meu amor Tens meu amor Minha devoção Tens minha vida Minha força Meus dias És tudo pra mim Para sempre te amarei Sempre pra sempre É Sempre pra sempre te amarei Pra sempre pra sempre Sempre pra sempre te amarei Pra sempre pra sempre Sempre pra sempre te amarei Pra sempre pra sempre Aleluia O que nós queremos É mergulhar em ti O mais fundo possível O que nós queremos é te adorar no lugar mais alto É o que nós queremos